O nosso time vai jogar nesse final de semana, a Francana vai enfrentar o Cate desse domingo, 11 horas da manhã. Se o SESI Franca precisa da torcida, é claro que a Francana também precisa do torcedor marcando presença no estádio José Lancha Filho pra poder levar essa grande vitória pra tabela de classificação e na liderança com o grupo. Porque ela e o Taquaritinga jogam, portanto, a liderança desse grupo B e quem vencer vai com certeza manter a invencibilidade e abrir três pontos em relação ao outro. Pra isso, é importantíssimo que a torcida marque presença e faça o seu apoio lá no estádio José Lancha Filho nesse domingo a partir das 11 horas da manhã. A TV Franca mostra esse jogo a partir das 10h45 com transmissão do Max Rogério, também do Washington Fubá e Lauro Gabriel do Couto. Além do time profissional da Francana, a gente também tem outros confrontos nesse final de semana muito importantes pras equipes de base, viu Samuel Sintra? Vamos ver aí na tela do JR23 esses confrontos que vão acontecer, portanto, a partir de amanhã. Nós temos às 9 horas da manhã e também às 11, dois jogos pelo Sub-15 e Sub-17. Às 9 o Sub-15 enfrenta o Botafogo e depois os times se jogam aí mais uma vez com as equipes do Sub-17 pela sétima rodada do Paulista. Isso no estádio José Lancha Filho. Amanhã, sábado, 9 da manhã o Sub-15 e depois às 11 o Sub-17. Francana e Botafogo. Pelo Sub-20 o jogo acontece também amanhã, só que à tarde, no Mário Lima Santos, na cidade de Brodowski. O Bandeirante de Brodowski recebe a equipe da Francana Sub-20. Jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Então, Bandeirante de Brodowski versus Francana Sub-20 no Mário Lima Santos, na cidade de Brodowski. Aí, no domingo, a gente terá, teremos lá em Barretos, no estádio Antônio Gomes Martins, as equipes do Sub-11 e Sub-13 do Barretos contra a equipe da Francana. Portanto, é a primeira rodada do Sub-11 e Sub-13 acontece no estádio Antônio Gomes Martins em Barretos. Às 9 da manhã o Sub-11 e às 10 e meia da manhã o Sub-13, portanto Barretos e Francana. E aí, domingo, 11 horas da manhã, no estádio José Lancha Filho, a equipe profissional da Francana, segunda divisão, a Bezinha, tem, portanto, a sua quinta rodada. O Franca, Francana recebendo aí o Taquaritinga, o Cate, a partir das 11 horas da manhã. São os confrontos das equipes de base e do time profissional da Francana nesse final de semana. E que a gente ouve agora a convocação do ídolo da veterana, Zé Mauro, pedindo, claro, a sua presença, torcedor, do estádio José Lancha Filho, para apoiar o nosso time, a Esmeraldina, a nossa feiticeira. Vamos lá, vamos conferir o Zé Mauro aqui. Claro, torcedor da Francana. Domingo, tem mais um desafio para o nosso objetivo, que é o acesso, e Francana na liderança, e dependendo muito de nós ali na arquibancada para ajudar esses meninos que trabalham incansavelmente durante a semana. Venham todos para o lanchão, de camisa verde ou branca, mas que estejam a Francana no coração para a gente, esse ano, dar um degrau acima. É isso aí, acesso como o nosso técnico Vantuiu, Rodrigues, tem dito, não é? Acesso, acesso, acesso é obsessão. Vamos torcer muito, vamos para o estádio José Lancha Filho, nesse domingo, fazer toda aquela torcida para a veterana vencer o Cate em seus domínios.